Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o tema é cabelo, o vídeo é exclusivo sobre isso, eu sei que muitas de vocês aí estavam com saudades, eu também tava. Ultimamente eu tenho dado dicas capilares no meio dos vlogs, né? Tinha tempo que eu não trazia um vídeo específico só sobre cabelo. E hoje vai ser isso, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha rotina capilar atualizada. E por que que eu decidi trazer esse vídeo? Bom, agora que o Bielzinho nasceu, eu tenho buscado cada vez mais aproveitar o meu tempo, otimizar as coisas por aqui, sabe? Pra eu não ficar me enrolando, não ficar perdendo tempo. Porque acaba que a rotina fica mais corrida, né? É inevitável. E sempre que ele tá dormindo, tá fazendo alguma soneca, eu aproveito esse tempo pra fazer as coisas que eu preciso fazer. E na maioria das vezes eu lavo o cabelo quando ele tá tirando uma soneca, né? Eu aproveito pra fazer esses cuidados. E aí que eu otimizei demais a forma como eu venho cuidando do meu cabelo. Eu tô fazendo tudo isso de forma muito mais rápida. Então eu vou compartilhando algumas dicas pra vocês aqui no decorrer desse vídeo. E assim, é claro que muitas das vezes eu não consigo fazer toda a rotina de uma vez. Como vocês vão ver aqui no vídeo, né? A edição tem cortes e tudo mais. Mas muitas das vezes eu tenho que parar. Às vezes, sei lá, eu lavei o cabelo. E aí quando eu começo a finalizar, ele acorda, quer mamar. Aí eu paro, vou lá, né? Dou mamar, fico com ele. Depois eu volto. Então a rotina capilar, por mais rápida que ela seja, né? Essa nova rotina. Muitas vezes eu não consigo fazer ela de uma vez. Às vezes eu tenho que parar. Enfim, fica tudo mais picadinho. Às vezes eu começo a lavar o cabelo de manhã e vou terminar só depois do almoço. Entende? Então é isso que eu quero dizer pra vocês. Assim, que nem sempre eu consigo fazer tudo de uma vez. Mas faz parte. Isso pra mim é super tranquilo. Mas ainda assim, essas dicas que eu vou dar nesse vídeo me ajudam muito. Tem facilitado bastante a minha rotina. De uns tempos pra cá, mesmo antes do Bielzinho nascer, eu já vinha otimizando o meu tempo. Eu já vinha fazendo uma rotina mais rápida, mais prática. Tanto que o último vídeo de rotina capilar atualizada, eu acho que foi o último, que tem aqui no canal, já é uma rotina assim mais prática. Então eu vou deixar o link pra vocês aí nos cards, caso vocês queiram pegar mais dicas, tá bom? Então é isso. Chega de enrola. Vamos lá. Bom, como de costume, né? Eu sempre gostava de mostrar pra vocês o meu cabelo antes. E o meu cabelo hoje tá assim, num super bad hair day. Eu decidi lavar hoje porque eu falei, não, não dá mais. Não dá mais pra esperar. Olha só, eu tô aqui no coque. Não lembro exatamente qual foi a última vez que eu lavei. Mas eu costumo lavar o cabelo umas duas vezes na semana. O cabelo tá bem esticadinho aqui nas pontas, ó, por causa do coque. Pontinhas estão bem secas. Bom, então como vocês viram, o cabelo realmente está bem necessitado. E essa rotina, por mais rápida que ela seja e prática, ainda assim, ela trata e cuida do meu cabelo. Outra coisa que ajudou muito também é que ultimamente eu não tô usando tanto secador quanto eu usava antigamente. Mas eu vou falar mais sobre isso na hora da finalização. Então, é isso. Bora lá partir o banho. Bom, gente, então eu começo entrando debaixo do chuveiro e molhando o meu cabelo. E aí uma coisa que eu sempre fazia antes era, antes de aplicar o shampoo, eu vinha desembaraçando o meu cabelo com escova. Mas até esse passo eu tô pulando. Porque eu deixo pra desembaraçar o meu cabelo só na hora da finalização, que no caso vai ser daqui a pouco, vocês vão ver. Então, durante o banho, eu não paro pra desembaraçar o meu cabelo. Eu sei que tem vários benefícios em desembaraçar o cabelo antes do shampoo. Inclusive, eu dava essa dica demais pra vocês e continuo dando, né? É uma ótima dica. Mas, eu tenho buscado realmente pela praticidade, pela rapidez, pela agilidade. Então, eu tô pulando esse passo, assim. E o meu cabelo, óbvio, não ficou nosso, super estragado, porque eu tô pulando esse passo, tá? Ele é só um passo muito bom, caso você sinta que o seu cabelo embarasse muito facilmente e dê muitos nós de farda. Então, você desembaraça ele antes com escova, né? Antes de aplicar o shampoo. Mas, como eu falei, não tô fazendo isso no momento. Então, eu já vou entrando debaixo do chuveiro e já começo aplicando o shampoo. Hoje, eu usei esse shampoo aqui da Kerastase. Acho que é uma linha nova pra cabelos cacheados. Ele é muito bom, mas tem vários produtos que eu tô usando ultimamente, assim. Não fiquem apegadas aos produtos que eu tô mostrando aqui no vídeo, mas as dicas mesmo, né? Então, se vocês quiserem saber mais produtos que eu tenho usado ultimamente, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo de favoritos de cabelo. Me contem aí, viu? Se vocês querem. Então, hoje eu usei esse. Fui aplicando no couro cabeludo, massageando bem. Como de costume, né? Normalmente, aplica lá, treina, massageia. E aí, depois, eu vou enxaguando. Enquanto tá enxaguando, eu continuo massageando, continuo ali, né? Lavando o couro cabeludo, porque eu vou ganhando mais tempo também, né? Então, ao invés de eu ficar ali muito tempo massageando fora do chuveiro, eu aproveito pra terminar de massagear, terminar de lavar ali o cabelo enquanto vai enxaguando. Não sei se deu pra entender, mas é isso aí. Aí, depois que o cabelo já, né, enxagou tudo, eu vou pra parte da máscara de tratamento ou condicionador. Pra manter o meu cabelo hidratado, nutrido, reconstruído, bem cuidado, eu tô aplicando sempre uma máscara potente ou um condicionador potente. E aí, eu gosto de optar por máscaras que você não precisa aplicar o condicionador depois, sabe? Máscaras que já têm essa função, sabe? Que você não precisa vir com o condicionador depois pra fechar cutículo e tudo mais. A maioria das máscaras hoje em dia são assim, mas é bom que você dê uma pesquisada, dê uma analisada aí com os produtos que você tem. Aí, se eu não for usar uma máscara, eu uso um condicionador mesmo, um condicionador mais potente. Hoje eu usei esse condicionador aqui, que é o Curly Crush da Magic Beauty. Ele é muito bom, ele realmente é bem potente e tem uma textura, assim, bem amanteigada. A gente vai se espalhando no cabelo, você sente o cabelo desmaiando, sabe? Daí eu fui aplicando ele e não desembaracei também. Só fui aplicando, assim, tipo, enluvando, sabe? Com as mãos, massageando bem, focando no comprimento até as pontas. Você pode até dar uma amassada, assim, no cabelo se você quiser, pra ele absorver ainda mais o produto. E uma dica, que não é algo que eu faço, mas que pode ser uma dica aí pra vocês também. É, sei lá, se você quiser deixar o produto agindo no cabelo enquanto você ensaboa, né? Com sabão e tudo mais, funciona também. Só que eu não gosto, porque o que que acontece? É, eu sinto que quando eu vou enxaguar, né, sei lá, eu tô ali com o produto no cabelo, condicionador, a máscara e tal. Aí eu vou, ensabou, né, com sabonete, lavo meu corpo. E a hora que eu vou enxaguar tudo isso de uma vez, eu sinto que o condicionador vai descendo pelo corpo e aí fica aquele negócio, sabe? Então eu sempre gosto de enxaguar primeiro o condicionador, a máscara e depois lavar o meu corpo, né, ensabuar, enfim. Mas fica aí essa dica pra vocês, caso você queira deixar o produto agindo enquanto você ensaboa. Muita gente faz isso, mas eu não curto muito, eu sinto que fica, o corpo fica grudando depois, sabe, o condicionador, a máscara fica no corpo. Enfim. Aí então depois que eu enxaguei o condicionador, eu fui ensabuando, lavando o meu corpo. E pronto, gente, acabou meu banho. Eu costumo fazer tudo isso em uns 5 minutos. Aqui gravando pra vocês, eu levei uns 6 minutos e 30, 7 minutos, porque nessa função, né, de, ah, vê se tá gravando, não sei o que, coloca o produto, faz as teninhas, não sei o que, acaba que enrola mais. Mas no dia a dia mesmo, quando eu não tô gravando, né, eu levo uns 5 minutinhos pra fazer tudo isso. O que pra mim é rápido, porque, gente, eu sempre demorei muito pra cuidar do meu cabelo, assim, eu tenho bastante cabelo, eu gostava de, né, fazer tudo ali devagarzinho, com calma, não sei o que. Então, pra mim, levar 5 minutos pra fazer tudo isso hoje é muito bom, assim, é um tempo ótimo. Pronto, saí do banho, estou aqui agora, né, com a toalha na cabeça. Vamos pro último passo, que é o da finalização, que eu sei que é um passo que muitas de vocês aí gostam, né? Vamos lá, vou tentar ser rápida e prática aqui também, né, pra eu ganhar tempo. Então, eu vou fazendo e falando, explicando pra vocês. Ó, começo aqui já dividindo o meu cabelo. A primeira mecha que eu costumo dividir, ela vem aqui, ó, na altura da orelha. Tão vendo? Geralmente a primeira mecha é desse tamanho. Aí o restante eu prendo. Aí eu já venho aplicando o creme de pentear. Uma coisa que eu tô fazendo pra ganhar tempo, que eu acho que eu já comentei sobre isso com vocês no vlog, é usar um produto só. Nada de óleo, nada de gel, não sei o que, não, não. Eu escolho um creme de pentear que eu gosto, que dá certo no meu cabelo e vou nele. Hoje eu vou usar esse daqui, que é o Curly On Cream, da Soul Power. Eu gosto bastante, ele rende muito. É aquele creme que não tem erro, sabe? Então eu começo aplicando aqui, no comprimento até as pontas. Aí eu venho com esse borrifador com água. Vou borrifando. E essa é uma finalização, gente, que dura muitos day afters. É uma finalização rápida, prática, mas que fica estruturada, que me dá muita definição. Aí eu venho com a escova. Eu uso essa daqui, que é da Encaracolados. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo mais só sobre ela. Vou deixar o link aí nos cards. Mas eu amo ela porque ela desembaraça o cabelo muito facilmente. Então isso já faz com que eu ganhe tempo também. Aí eu desembaraço, depois vou com os dedos fazendo uma fitagem mesmo. Tipo uma fitagem. É, é uma fitagem. E vou repetindo esse processo. Vocês gostaram desse cenário, gente? Esse aqui é o outro banheiro aqui de casa. Eu nunca tinha gravado nele, eu achei que ficou tão bonito. Esse mármore aqui. Quer dizer, eu acho que eu nunca tinha gravado. Não sei. Pronto. Terminei aquelas mechas. Daí eu pego outras. E olhem só. Eu pego uma mecha bem grande. Antes eu ia dividindo mechinhas. Tipo eu ia pegar uma aqui, depois outra aqui, depois outra aqui. Mas agora eu tô pegando uma mecha grande assim, ó. Aí eu já pego duas mechas de uma vez. Como eu já desamarrei aqui pra pegar uma mecha, eu já pego duas. E vou fazendo o mesmo procedimento. Essa parte aqui, ó. Tipo do topo, assim, da cabeça. É bem ressecada. Então eu aplico uma boa quantidade de produto. Aplico a água. E vou fazendo sub-mechas dentro dessa mecha grandona aqui que eu peguei. Agora vamos pra essas mechas aqui da frente. Aí o que que eu faço? Ó, tô vendo que tá uma mechona aqui bem grande. Eu aplico uma boa quantidade de creme em toda essa parte. E aí também vou fazendo as sub-mechas dentro dessa mecha grande. Ah, gente, esse creme, ele faz esse efeito esbranquiçado aqui. Mas logo, logo o cabelo vai sugando. Porque ele tipo emulsifica quando aplica a água. E aí dá esse efeito, mas rapidinho o cabelo suga. Dou uma chacoalhada na cabeça de um lado e no outro. E ó, como vocês podem ver, a divisão não fica no meio. Eu deixo ela de lado, mas nem tão de lado. Porque aí depois que seca, eu consigo jogar mais um pouco. Mas aí fica mais despojadinho, sabe? Enfim, aqui agora que tá molhado fica difícil de mostrar. Mas geralmente é assim que eu tô fazendo a divisão. Aí agora eu deixo o cabelo secar naturalmente. Eu sempre fui de deixar o cabelo secar natural e depois eu desencolhia com o secador. Ultimamente, na maioria das vezes, eu não tô desencolhendo com o secador. Tô deixando ele natural mesmo, tipo, sem, né, desencolher. Mas eu não sei como que vai ser hoje. Não sei se eu vou querer desencolher depois, enfim. Mas eu vou deixando ele secar aqui naturalmente. E eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Voltei, gente. Tô aqui toda maquiada. Tava gravando um vídeo de make aqui pro canal. Se esse vídeo ainda não tiver ido ao ar, aguardem. Enfim, né, vamos voltar ao assunto desse vídeo que é o cabelo. Já se passaram umas boas horas. O meu cabelo já tá quase 100% seco. Eu só molhei um pouco as mechas aqui da frente. Porque elas estavam esticadas. Que eu fiquei usando uma tiara assim, sabe? Pra fazer a make. Aí deu uma esticadinha. Aí eu passei um pouco mais de água aqui. Tô dando uma amassadinha. Olha só como fica o cabelo. Como eu falei, é uma finalização que me dá bastante definição. Como vocês podem ver. Não é uma finalização super estruturada, ó. Se vocês repararem, tem algumas mechas que ainda ficam um pouco mais de frizz e tal. Normal. Porque, né, gente? É uma finalização rápida e prática. Mas atende muito as minhas necessidades. É assim, tudo que eu tô gostando de fazer no momento. Então tem dado muito, muito certo pra mim. Me rende bons day afters. E é o seguinte. Eu não iria desencolher com o secador. Eu ia deixar assim mesmo. Mas eu vou fazer isso só pra vocês verem também como que fica esse outro resultado. Então vou desencolher como de costume e já volto. Eu vou fazer isso só pra vocês. Esse é o resultado do cabelo desencolhido. Ai, gente, eu amo também, né? Como vocês viram, eu fui desencolhendo com o secador. Depois bati o secador assim mais no couro cabeludo pra dar uma soltada. Aí depois apliquei um pouquinho de óleo também pra dar um brilho a mais. Fica assim. Tá enorme esse cabelo. Bom, gente, então é isso. Me contem aqui nos comentários com qual passo da minha rotina capilar atualizada. Vocês mais se identificaram? Qual dica vocês gostaram? E me deem dicas também. Vamos trocar dicas aqui nos comentários, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto